A polícia militar apreendeu três espingardas de calibres diferentes na área rural da cidade de Santa Maria do Soaçuí, cidade que fica no Vale do Rio Doce. O curioso nessa informação é que os militares foram até o córrego da Oncinha para prender o suspeito por envolvimento em uma tentativa de homicídio no fim de semana. Indicados pelo dono da fazenda, os PMs foram até a casa onde ele dormia na noite deste domingo e encontraram apenas as armas longas. A polícia fez buscas, mas o suspeito até o momento não foi localizado pela polícia militar, mas a polícia continua rastreamento para prender essa pessoa.